Residencial Vivência, quem vem conhecer adora, não adora Medina? Adora. E fecha negócio? Fecha negócio na hora. Sabe por quê? A realização de um sonho, você vai sair do aluguel, seu primeiro apartamento. Você está na região da Zona Norte, está em Guarulhos, aqui é Tucuruvi, está próximo a tudo. Você vai morar aqui próximo ao shopping, em metrô Tucuruvi, todo o comércio da região, excelente comércio, escolas. E esse apartamento que você está vendo? Dois dormitórios, 43 metros quadrados, com varanda e ponto grill, em infraestrutura para ar-condicionado, já entregue, tem banheiro com ventilação natural. Aliás, o apartamento é todo ventilado. Você tem persianas de enrolar nas janelas dos quartos. E sabe o que é bacana? Você compra seu apartamento de dois dormitórios, com lazer, fitness, brinquedoteca, salão de festas, churrasqueira, bicicletário, pet place e vai ser entregue equipado e decorado. Quer dizer, comodidade. E pode usar ainda Minha Casa Minha Vida? Pode, hein? Olha que bacana. Você realiza seu sonho, usa fundo de garantia. Agora, a condição é muito boa. Explica para a gente, Pedina. Temos unidades aqui ainda, com vaga de garagem, a partir de R$ 240 mil. E a promoção de outubro continua. Unidades a partir de R$ 216 mil, sem vaga de garagem. Lembrando a você que estamos a apenas 700 metros do metrô e chove em Tucuruvi. Pode até vender o carro, decorar o apartamento e já curtir bastante. Venha visitar o decorado para conhecer. Ó, oportunidade fica na rua. Major Dantas Cortês 575. WhatsApp para informações, qual é? 9-5-4-6-3-2-3-3-3-3. Incorporação e intermediação? GV. Vem comprar seu apartamento.